E agora vamos virar a chave, falar daqui a pouco de Libertadores da América, vamos falar do assunto que tomou as redes sociais, especialmente nesse final de semana. Eu e o Cid mostramos aqui no começo da semana o vídeo da Vanessa, foi lá na Arena e toda a história que a gente já contou. E claro, hoje a Vanessa está aqui ao vivo com a gente para conversar com a faixa, tão famigerada faixa. Ô Vanessa, primeiro, boa tarde para você, obrigado por atender a gente aqui. Primeiro, relembra para a gente como é que foi aquela história lá no sábado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar contando mais uma vez a história do meu pai. Eu fui, tive a ideia, na verdade era um sonho, um desejo. Meu pai era santista de coração, fanático pelo Santos, gostava muito de futebol. E ele veio a falecer num domingo de Corinthians e Santos. E eu sempre tive um sonho de ir até a Arena, nunca tinha ido. E o meu sonho era ir num Corinthians e Santos e poder homenagear meu pai lá nesse jogo, nesse clássico. Porque na minha casa sempre foi assim, um clima de festa, nos clássicos. Foi a rivalidade. Isso, a rivalidade. E se eu gosto de futebol é por causa do meu pai, né? Porque foi ele que levou eu e as minhas irmãs a jogar futebol. E aí eu preparei o cartaz a semana inteira, já estava muito ansiosa para ir a minha primeira vez. Contei, inclusive, postei nas minhas redes sociais, contando a minha história. E aí eu cheguei lá e fui para os portões e a PM me barrou. Disse que eu não poderia entrar com esse cartaz. Que é muito perigoso, diga-se de passagem. E aí eu abri, só que eu estava chorando muito, eu não conseguia muito me defender lá. Mas eu abri o cartaz e mostrei que não tinha uma palavra, nem uma palavra ofensiva. Que eu estava fazendo tudo aquilo para homenagear meu pai, né? Que eu queria pôr o cartaz lá no vidro. Cheguei cedo para poder pôr o cartaz no vidro. Que eu combinei uma foto com um jornalista lá. E isso não aconteceu, eu chorei muito. Inclusive, ele falou para mim, o PM, na hora ali. Falou assim, é, vocês ficam trazendo esse cartaz aí e depois rasga. O neto fica lá no programa dele, brigando com a gente, com a polícia. Mas como você recuperou o cartaz? Você não pôde entrar com ele no estádio, né? É, aí um dos meninos que estavam ali, que estavam tentando me defender, pegou e guardou o cartaz lá na loja do Corinthians. E eu entrei chorando mesmo, né? Sem o cartaz, muito triste, mas eu também não ia perder a viagem. E fui. Aí nisso eu mandei a foto para o jornalista, a foto que eu tive, essa que viralizou, né? Mandei a foto e mandei meu rosto chorando e falei, olha, infelizmente não vamos poder fazer a foto aqui dentro, porque fui barrada. E aí a foto viralizou, ele postou no Twitter e... Foto viralizou, o Corinthians te chamou para gravar no final do jogo. Tudo que a gente já mostrou no finalzinho lá. Isso aí, agora isso aí já é depois, né? Isso aí é de ontem. É ontem, né? Ou seja, você voltou para lá para ver Corinthians e Boca ontem. Fui, fui ontem. Aí sábado saí um pouco triste, mas feliz, porque o Corinthians gravou comigo. E aí ontem eu voltei para gravar, para participar do programa de TV. Essa é a foto que viralizou. Sim. Aí fui para participar do programa, esse é meu pai, minhas irmãs, minha mãe. E aí eu fui assistir Corinthians e Boca. Ontem você foi lá no Neto, então. Fui, fui lá no Neto. A gente tem um trechinho da tua participação aí. Gabriel, coloca um trechinho para a gente ouvir. Foi muito legal. Aí a gente já volta a falar com a Vanessa, então. Pai, Santista, filha corintiana de Londrina. Está em Londrina. Você é de onde, Vanessa, que você nasceu? De Hortigueira. Hortigueira? Hortigueira. Vem aqui, vem aqui rapidinho. O cartaz aqui. Não, vem cá, pode trazer o cartaz também. Pega lá, Marquinhos. Vem cá, você, fia. Você tem preferência. Conta para nós só o que aconteceu. Primeiro, obrigado que você está aqui. Eu que agradeço de coração. Você vai no jogo hoje, né? É nóis. Vou ver o Corinthians ganhar de 3 a 10. Vê se a polícia vai deixar você entrar, né? Hoje é, porque o meu cartaz... Dá aqui o cartaz. Vem aqui, Marquinhos. Eu seguro o cartaz. Obrigada. Antes de você falar, ó, qual é o bom senso da polícia militar? Que o meu pai, a polícia é 30 anos, sargento. A polícia tem que ter bom senso. O neto é uma figura, né, Vanessa? É, eu adorei. Ele é exatamente dessa forma, atrás das câmeras. Ele me deixou muita vontade, eu estava muito nervosa, mas eu fiquei bem tranquila na hora que eu fui falar, porque realmente é uma pessoa, assim, que me deixou muito tranquila, bem humilde. Gostei muito de participar. Você imaginava que ia ter essa repercussão toda? Nunca, né? Nunca, nunca. Eu fui, assim, para fazer homenagem para o meu pai, chorei muito antes de ir para lá. Chorei bastante quando eu estava lá, e aí eu não sabia que eu ia chorar de alegria no final e que ia acontecer tudo isso, porque era um objetivo homenagear meu pai. E aí agora, praticamente, aí do mundo esportivo, aí o Brasil inteiro sabe que o nome do meu pai é Geraldo.